Fala meus amigos vascaínos, eu me chamo Fernando e você está do canal Gigante Cruz Maltino. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que trago notícias e informações diárias voltado a você, torcedor do Vasco, voltado ao torcedor do Vasco da Gama. Trago notícias, informações e dou minhas opiniões aqui neste canal, beleza? Bom, e se você já é um inscrito aqui no meu canal, peço que deixe o like, compartilhe o vídeo que traga notícias e informações todos os dias aqui no meu canal, beleza? Bom, hoje venho falar sobre o jogo de ontem, Vasco e Bangu pelo Campeonato Carioca, Vasco que entrou aí com a molecada da base, Vasco que poupou vários jogadores para o meio de semana jogar pela Copa do Brasil contra a Tombense. O Vasco está com a missão aí de vencer a Tombense, Vasco que precisa avançar aí mais e mais, o tanto que puder avançar. O Vasco tem que unir forças, o Vasco tem que jogar muito bem a próxima partida, É por isso que Marcelo Cabo poupou vários titulares para o jogo do meio de semana, da próxima semana que vem. Bom, o Vasco entrou muito bem dentro de campo, mas um vacilo do Vasco, é uma bola enfiada ali para o atacante do Bangu, que o Caio Tenório não conseguiu marcar o jogador, e o jogador do Bangu ficou cara a cara com o Lucão. Acabou tirando do goleiro ali e sem chances para o Lucão fazer a defesa. O Vasco tem muitas dificuldades também de bolas paradas, depois que o time do Bangu fez o gol de bola parada, logo em seguida o Gabriel Peck que entrou no segundo tempo e entrou muito bem, o moleque está confiante, e marcou o seu quarto gol aí ontem, entrou no segundo tempo e marcou o quarto gol. Mas se o Vasco não tivesse feito aquele quarto gol, eu acreditaria que o Bangu iria com todas as suas forças para cima do Vasco, até porque ficaria 3x2 aí no placar. Por sorte o Vasco fez o seu quarto gol aí logo em seguida. Não deu tempo nem do Bangu respirar ou comemorar o segundo gol. O Vasco foi lá e fez o quarto. Mas se o Vasco não tivesse feito esse quarto gol, eu acreditaria que o Bangu faria uma pressão muito maior aí em contra-ataques para fazer o seu terceiro gol, que seria o gol de empate. O Vasco pega empate toda vez, quando abre um placar, teve aquele jogo lá inacreditável contra o Madureira. Eu não pensei que o Vasco ia pegar dois gols em dez minutos, quero dizer, dez minutos assim, em pouco tempo. Logo no segundo tempo, o Vasco pegou os dois gols. E foi lances bizarros aí de jogadas que não faziam o menor sentido e o Vasco pegou aqueles dois gols. Bom, eu venho falar também em questão de alguns jogadores. Riquelme joga muito bem. Joga ali muito bem pela lateral esquerda. Ontem arrebentou, fez vários cruzamentos bons. Riquelme tem essa qualidade aí de fazer cruzamentos muito bons para dentro da área. É um jogador aí que tem muito agregado no Vasco. Pô, tem vários jogadores bons. Laranjeira, Gabriel Peck, que já vem jogando em vários jogos oficiais do Vasco. E já tem um pouco mais assim de experiência. Já tem experiência mais aí com... Já tem mais experiência aí com o time profissional do Vasco. E Gabriel Peck aí é um exemplo para essa garotada que está subindo hoje para o profissional. Bruno Gomes e Andrei fazem um time bem lento dentro de campo. Eu apostaria mais em Andrei e Thiago Galarza ali pelo meio. Uma dupla que está dando muito certo. E Bruno Gomes e Andrei não dá certo dentro de campo. Bruno Gomes e Andrei, o time fica muito lento. Eu gosto do Andrei e Thiago Galarza ali pelo meio. Dá uma dinâmica melhor para o time. O time fica mais avançado. Andrei que gosta de chutar de fora da área. Assim como Thiago Galarza. E são umas boas opções aí para o meio de campo. O Vasco quando tira o meia do Vasco e coloca o Carlinhos. Quando tira o Andrei e coloca o Carlinhos. O time fica muito lento dentro de campo. O Vasco fica muito lento. Carlinhos tem um pouco de velocidade. Mas não sabe chutar no gol. Isso é um defeito aí do Carlinhos. O defeito dele é que ele não sabe chutar no gol. E é muito faminha. Bom, depois que o Vasco fez as substituições ontem no segundo tempo. Quando entrou o Zeca, Thiago Galarza, Andrei e Gabriel Peck. O Vasco começou a jogar muito melhor do que o primeiro tempo. O Vasco deu uma encorpada aí. E o Vasco começou a ficar mais ofensivo. O Zeca está tendo muita confiança ali na lateral esquerda. É um jogador que vem se destacando muito. Fez um baita de um golaço aí contra o Madureira. Naquele jogo de 2x2. E vem tendo muita confiança. Eu acreditaria que, se tivesse o Marquinhos e o Gabriel, O Vasco teria ganhado até demais aí no placar naquele jogo de ontem. O Vasco também desperdiçou uma bola ali clara de gol com o Thiago Reis. Vamos dar crédito aqui ao Thiago Reis. Mas, apesar dele ter perdido aquele gol, claramente só ele e o goleiro, Thiago Reis, acabou marcando 3 gols aí para o Vasco. E consolidando a nossa vitória ontem. Bom, eu vou ficando por aqui. Essas foram minhas opiniões de hoje. Se você gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva. Ative o sininho das notificações. Você que não é inscrito. Que traga notícias e informações diárias todos os dias voltado ao torcedor do Vasco. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E... Falou, galera! Tchau, galera!